Você é louco? Meu amigo que doideira é essa galera canibais 18 anos Um ano depois Está ficando tarde. Ninguém vai me esvipar bem. Você provavelmente vai limpar a massa da cidade antes de uma criação para a noite. Desça as escadas e arrume a bagunça. Encontre um cesto para suas roupas sujas. Eu deveria terminar a limpar antes de eu ir para trás. O que é isso? Gente, é um cocô! Caralho! Que pedido de piloto! Caralho! Não é possível, mano! Gente, esse jogo é inspirado em Silent Hills, viu? Deixa o like aí, compartilha a live. Só estamos com... Que bom! Esqueceram de dar descarga. Tchau, tchau. Tem mais? Não tem mais não. Esse barulho veio daqui. Oh, eu tô doida. É uma notificação que ele recebeu, velho. Vá para o seu computador e veja as notificações. Ok. Deve ser lá em cima, né? Que barulho é esse, velho? Ah, como você viu isso? Acho que alguém gostou do que eles viram. Droga, levei um susto. Quem? Eu? Sei que não sou nenhuma veldade, mas não achei que fosse tão feio assim. Eu estava fazendo faxina. Aí tá falando com a menina. Não desativei o som do monitor e deu um pulo com a notificação. Você não tem ideia do volume que estava. Espera, como assim? Estava falando do volume do monitor que estava no máximo. Ah, então era isso. Você ouviu aquilo? Como? É, eu ouvi. Me pegou de surpresa também. Ele. Você literalmente teria que estar... Espera aí. Ah, nossa. O aplicativo diz que você está a menos de dois quilômetros de distância. Mas você teria que estar literalmente na casa ao lado para ouvir aquilo. Onde você mora? Eu moro em River Lake. Hum, eu também. Tá gadiano. Ah, bom, quem sabe. Talvez a gente seja vizinho. Será que você consegue ver a minha casa da sua janela? Talvez. Quer que eu olhe? Sim, vou acender e apagar as luzes do meu quarto. Beleza, acende aí e eu dou uma olhada. Olha lá. Mora ali na frente, mano. Pô, não é possível. Eu consigo ver a sua luz. Não. Do quão perto eu estou. Você está literalmente aqui na frente. Ah, bem. Isso é estranho. Nem me fale. Quais são as chances? Ih, ó. Ah, bem. Acho que você acabou de comprar... Acho que você acabou de comprar a casa. Eu não comprei a casa. Herdei da minha avó quando ela faleceu. Peguei as chaves ontem de manhã. Ah, sinto muito. E vocês eram próximos? Eu nem sabia que ela existia. Até uma semana atrás, quando o advogado entrou em contato comigo para dizer que ela tinha morrido e me deixado a casa. Ó, vai escutando. Ai, que merda. Na verdade, não. Na verdade, não. Fui adotado quando tinha um ano de idade. Então, é. Não tem exatamente muita informação. Mas olha só. Casa grátis. Isso deve ter sido horrível crescer sem conhecer a sua família biológica. Estava tudo bem. Eu tinha minha família adotiva e eles eram ótimos. Ah, isso é ótimo. Que bom que você está morando aí. Em vez dela, ela era bem estranha. Por que ela era estranha? Ela era muito esquisita. Tinha sempre umas pessoas suspeitas entrando e saindo da casa tarde da noite. Eles chegavam lá e rezavam. E rezavam? Entoavam em cântico. Faziam um ritual? Sei lá. Mas atrapalhava muito o meu sono. A vovó era uma cultista? Que da hora. Da hora? Hum. Não sei se diria isso. Mas cada um é cada um. É intrigante ouvir sobre alguém. E eu nem conheci se envolvendo em coisas de adoração ao bicho ruim. Gente, eu estou lendo aqui para a gente entender a história. Não sei o que estavam fazendo, mas os suídos vindo daquela casa definitivamente não eram de alguma velhinha assistindo uma linha direta no volume massa. Beleza. Sei lá. Os velhos fazem coisas esquisitas. Então como você sabe tanto da minha avó? Tipo, além do fato de você morar na casa vizinha. Ah, eu entrei lá de fininho com os meus amigos por causa de uma aposta há alguns anos. Um lugar parecia normal. Os quartos onde eu consegui entrar? Pelo menos. Ah, é? Arrombar portas e invadir propriedades são alguns dos seus hobbies? Não exatamente. Mas sério, você não viu nada estranho enquanto fazia a mudança? Tem alguns cômodos trancados. Eu não encontrei as chaves deles ainda. O advogado que foi responsável pelo testamento disse que algumas das coisas dela foram colocadas no sótão. É provável que elas estejam em uma caixa por aí. Eu vou dar um jeito amanhã. Acho que já vou dormir. Sério? Mas já? Você não tá nem um pouco curioso? Porque eu tô. Não muito. Pra falar a verdade, tô muito cansada. Ah, você não presta. Tudo bem. Durma um pouco. Me dê uma olhada nesses cômodos trancados e me avisa, ok? O suspense está me matando. Vamos ver. Preciso mesmo ir pra cama. Falo com você amanhã. E aí? Entenderam aí mais ou menos um pouquinho da casa? Beleza. Conseguiram entender aí comigo? Explore o sótão. Nessa hora? Ah, eu vou baixar um pouquinho da música, galera. E ainda tá roto. Tá bom. Vou me dar um pouquinho de suspense. Tá, vamos explorar o sótão. Eu não gosto do sótão, mano. Eu não preciso se preocupar agora. Qual é esse? Que livro do... Credo não gosto disso não. Pensar que isso é para esse sobie sótão espaço lá. Conserter o relógio antigo. Relógio, antigo. Bom, isso foi fixado. E nada aconteceu. Eu esqueci algo? O que é isso? Ah, sério, velho? Mais um barulho? A arma disparou sozinha ou ir para a minha? Tô gostando disso não, hein? Ai, tem uma... Tem uma sombra aqui, velho. Eu tenho que dizer a Martha sobre isso. Não. Não há jeito que isso seja real. Isso é... Zero, zero, zero. Oh, Jesus. O quê? Meia-noite, zero, 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 olha lá. Resolvo o enigma do relógio. Deve ter alguma coisa a ver com tudo ali, ó. Zero, zero, ponto zero, zero é meia-noite. Deixa eu ver que enigma é isso. Ah, é isso mesmo. A chave da escrivaninha lá em cima... A chave da escrivaninha lá em cima, né? A chave da escrivaninha lá em cima... A chave da escrivaninha lá em cima. setembro 13, 2023 a Judite morreu eita, logo ali sexta-feira 13, será? tem um barulho ali, galera olha, um foggy, que legal porfeito o que a gente tem que fazer? ah tá, avisar a Marta sobre o que tá acontecendo a Marta é a menina que ele tá conversando vamos lá fofocar ei, você tá aí? não consegui dormir depois da nossa conversa então fiz umas pesquisas eu te coloquei pra pensar em o que você encontrou? não sei, talvez seja uma coincidência mas é estranho o que era? encontrei um calendário o dia em que minha avó morreu estava circulando em vermelho circulado em vermelho ah merda, bom isso é bizarro você acha que alguém sabia que ia acontecer com ela? não faço ideia isso tá ficando meio tenso e bizarro besteira você tá tirando uma comigo não tô brincando eu juro bem o que você acha que isso significa? você acha que talvez ela tenha marcado tenha marcado lá? porque sabia quando iria sabe? morrer pare com isso você está me assustando e esse barulho no meu ouvido mano já tem merdas bizarres demais acontecendo nessa casa uma das portas daqui está fechada com cadeado eu acho que a data pode ser a senha mas isso parece absurdo anota aí galera 13 de setembro de 2023 se for bom vai lá dá uma olhada e me fala se encontra algo caramba você é mandona tá eu já volto tá mas não vi porta com cadeado não tá até a porta trancada com cadeado beleza vamos ver se a gente acha essa porta aí pode ser lá embaixo que eu não olhei tudo porta com cadeado permita que se lembre me lembra boas-vindas a nova casa eu gostaria de informar sobre algumas coisas que você deve ter em mente ao assentar tomei liberdade para providenciar uma equipe de limpeza para recolher todos os itens pessoais de sua avó e dar uma rápida nossa esse barulho uma limpada na casa todas as coisas dela foram encaixotadas e levadas para o sótão para que você verificasse quando quisesse como pode perceber todos os móveis dela foram deixados no lugar para que você não precisasse comprar novos de imediatos alguns dos pôs estavam trancados portanto os faxineiros não puderam entrar neles peço desculpa por isso também não tenho certeza de onde estão as chaves mas creio que foram jogadas acidentalmente alguma caixa e pertença dela espero que nada lhe cause muito trabalho e por favor não exige me ligar se precisar de manhã já era pra gente ter lido isso aqui negócio de preparar a porta com cadeado mano onde está essa porta eu não vi aqui mano eu não vi porta com cadeado velho pode ser ali em cima mano mano essa água pingando velho tá doido tá vamos olhar ali em cima direito porque aqui embaixo não tem nada com cadeado não mano vamos ver tá deixa eu ver aqui ó tem uma porta aqui não dá pra entrar aqui nada 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 ai cachorro vamos ver esse não tava certo ô caramba não é não é velho 13 e 23 não 9 e 23 vamos ver ô caramba também não 2 e 23 também não mais coca no fuê é 9 0 9 0 9 13 gg era o contrário é né porque lá fora é assim mesmo mês e dia esse é o dia que ela morreu eu tenho que dizer a martha sobre isso eu tenho que ir Você está realmente sentindo aqui, jogando com as crianças? Ah, é só alguns, né? Todos, não. Então, menos mal, né? Ai, que... Me ajuda aí, galera. Não sei, velho. Estou... Não sei. Não sei. Aquela... Ó, está tudo colorido. Vamos ver. Ó. Beleza. Daqui também. Daqui. O de cima já não... Vendo. Me ajuda, velho, que eu não sei inglês, não, mano. Só sei que é dentro de, ó. Rose, que é casa. O like também, que é deixa o like. Tá, peraí. Vamos ver aqui, ó. Essa palavra última aqui... E aí, ó. 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 Não é nada da cor, mano. Eu acho. Não. Eu acho que não é tudo colorido, não, velho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vocês não estão vendo. Vocês não estão vendo. E aí, ó. O que que errou? Ai, velho. É, vocês não estão vendo todas as letras. Peraí que eu vou... Não tem como. Puts, será que tem algum... O Rose tá certo. Aqui, ó. Aqui tem U. Só um U. Essa palavra aqui tem U. Essa aqui tá Hope. Aqui, like. Essa aqui, ó. Depois do U tá R. Só dá pra mexer um ou duas. Dá pra mexer essa e a outra. Aqui é... New. Parece que é New. Tem como não ser... O Rose, né? E essa palavra... A última palavra aqui que tá foda, velho. Tá nóis. Tem como não ser... 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 Eu pedi um help, meu tradutor aqui galera Um help Poxa Ai gente, estou ouvindo barulho no jogo e achando que é aqui O que é aqui? 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 Pô, do Senhor! Estão vendo tudo. O que foi? Eu nem vi. Meu pai. Beijinho. Valeu, amor. Obrigada. Tá. Retorne ao seu computador. Eu não sabia o que você estava falando, galera. Eita, caralho. É a vó dele, será? Nossa, o menino só fez isso. Não teve nenhum medo nele. Ih, você tá aí? Eu consegui abrir a porta e entrei lá. Aparecia um quarto do bebê. Tinha berço e tudo. Ok, agora eu sei que você está... Você está só me zoando. É impossível que ela tenha tido um bebê. Eu nunca vi... Eu nunca vi com um bebê. E as únicas pessoas que entravam e saíram eram aqueles adultos sinistros. Então, como você explica o que eu encontrei? Não consigo explicar, porque eu como estaria trancada com cadeado. Não sei. Uma pessoa normal não prenderia um bebê assim. Isso é tão sinistro. Pois é. Eu tinha aqueles blocos de brinquedos muito esquisitos. Blocos de brinquedos? Que nem aqueles com alfabeto? Sim, eles formavam uma mensagem me dando as boas-vindas na casa. Beleza. Beleza. Tá bom, isso é mentira. Sem brincadeira. Estou literalmente sentindo calafrio só de pensar nisso. Beleza, e agora? Eu não sei. O que agora? Encontre o quadro de luz. O quadro de luz. Deve ser... Ah! 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 Ah... Ah! Ah. Sim. Um... Hum? Você não vai achar estranho isso, não? Que porcaria é essa? Eu não estou usando tanto poder. Engraçado. Quem sabe aí, cara, que aparece? Vamos ver o que ele vai falar agora dela. Porque até agora ele não abriu um lar. Você está aí? Minha luz caiu. Cara, sai dessa casa. Tem alguma coisa errada aí. Você pode vir pra cá. Amanhã de manhã podemos tentar descobrir o que está acontecendo. Você está de sacanagem. Eu nem te conheço. Você poderia ser um cara de 50 anos chamado Ernesto, fingindo ser uma garota fofa na internet. Só pra constar. Estou caindo fora. Olha, eu não sou um velho e não estou brincando com você. Vou me vestir e vou até aí. Me dê dez minutinhos. Só espere e não faça nenhuma besteira. Não, não. Não faça isso. Já estou perturbado. Marta? Olá? Não. Isso foi muito rápido. Nossa, eu cheguei a me arrepiar agora de tão rápido que foi. Eu jogou uma chave ali, ó. Ok, alguém está definitivamente com mim. Eu deveria ficar ocupado, mas não acho que eu não vou dormir agora. Jesus amado, Cristine, Santo Cristo. Encontra a sala de música? Tá, a gente tem chave agora. Verdade. Ali, não. Não é o cachorro indo dormir, né? Eita, piga. Vamos lá. Vamos ver se é isso. Ah, sai sem querer. Credo. Não é isso não. Eu fui na ordem, né, não? Tá, tem umas cores ali também, estão vendo? Eu acho que deve ter alguma coisa por aqui de cor. Tem não. Caraca, ó. Tem a ver a cor e os números, né? A cor e o número. Só que eu não tenho nada a ver a cor. Ah, entendi. Será que é isso? Vamos ver, Dani, se é isso. E aí? E aí ? E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Também não Meu pai Meu pai Traz pra frente também Não É uma matemática Sim gente, já tocou Esses números aí que vocês mandaram Não adianta Nossa, e tá me dando talvez xixi Será que não tem que tocar em ordem numérica? Já fiz Acho que são só 5 O laranja Tá em um formato diferente O laranja e o... Vamos aí, deixa eu fazer uma coisa aqui Ah, eu tentei... Tá, vou tentar fazer 4 certo e 2 errado Porque os outros estão iguais e o número é 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12 Não, pô É errado 2 Ai, quero ver o xixi, galera Nossa Nossa Mas é inglês, né? Não é isso As cores significa o número As cores significam o número Fala aí Qual é o número do vermelho? O número Qual é o número do vermelho? O número do vermelho? O número do vermelho? O número do vermelho? O número É o número Ele está jogando um enigma, um lado do piano. Ele quer cortar cabelo. Ele não dá, né? É, e um? Qual que é um, Kathleen? Qual que tem uma palavra? Uma letra, quer dizer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O barulho aqui também. Minha cadeira mexeu, credo. Vermelho, verde, amarelo, azul, naranja, roxo. Se pelo menos tivesse a letra ali, o número quer dizer nas letras, nas cores. Não fiz cocô, não fiz cocô, não, galera. Descarreguei a cachoeira. Só o de baixo, já toquei. Um, três, cinco. Já andei na casa, só não olhei direito, mas eu não vi nada, não. Não é isso não, Eric. Sei o que, Wesley? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vermelho, anota aí pra mim. Ai, não acredito, mano, que eu fiz isso. Vai panguei demais, mano. Vermelho, um. Caraca. Nossa, eu panguei muito agora, velho. E aí, eu panguei demais. Olha lá, ó Azul, onze Panguei muito, é Vermelho, um Azul, onze Amarelo, sete Vermelho, um Azul, onze Amarelo, sete Verde, três Será que tem algo lá em cima? Amarelo, sete Lilás, seis, seis lilás Vamos lá Não, tô procurando um pouco Perder aqui os sushinhos Anotaram pra mim, galera? Claro que sim Eu não lembro de nada, só lembro do vermelho que é um Manda aí, manda aí Um Verde, verde Três Amarelo Sete Azul Onze Laranja E laranja? Faltou um 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 Daniel Não 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 O que? É, eu achei que ela não existia não Que era velha Qual a forma com ele Faltou um 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 Oh, shit, are you serious? Quem disse isso? Não é como ninguém me disse se fosse verdade. Ou mesmo se fosse... Eu tenho certeza que os recordes ficariam mortos. Como você descobriu isso? Eu também fui adotada. Ah? Depois do incidente, eu fui morto bastante mal. A shotgun blast at close range vai fazer isso. Ah, shit. Os médicos disseram que é minha menina e levei a maior parte da minha vida para recuperar a memória do que aconteceu. Você viu o que eu acho que você está dizendo? Há cinco anos atrás, eu comecei a lembrar coisas e comecei a procurar respostas sobre o que aconteceu. É quando eu descobri que você está vivo. Você também se salvou. Não, por favor. Isso não é possível. Daniel, eu... Eu sei que é muito, mas... Eu sou a sua irmã. Não. Eita, amigo. Eu não posso acreditar isso. Bem, isso é verdade. Eu estava lá. Eita, amigo. Eu sou a sua irmã. Eu sou a sua irmã. Eu sou a sua irmã. Eu sou a irmã. Eu sou a irmã. Ele está perdido. Você perdeu. Eu sou a irmã. Ela era uma pessoa muito alta em uma sociedade secreta. E qualquer culto que ela estava a parte de, ela tinha quebrar o nosso pai em fazer isso. Isso não faz sentido. O que porquê ela, ou eles, possivelmente ter tido a mente control de algum homem para matar a sua família? Bem, o que eu descobri sobre o culto dizem que eles precisavam de um filho para morrer de trauma extremamente. Um acto de violência que poderia forçar a sua vida para que o filho poderia agir como um vessel para... Bem, eu realmente não sei. Um vessel para algo que não é bom. E aquele filho precisaria de atingir a maturidade antes de ser de uso para eles. Você quer dizer... Sim, você sabe o que hoje é. É o meu casamento. Ah, meu casamento. Ah, meu casamento. Ah, meu casamento. Bingo! Você porque você achou que finalmente foi muito vencido a ir para a sua casa, a sua casa, a segunda forma da sua sua família? Porque eles planejaram fazer o que elesرiam às vezes você era... deベiria. Então, você caiu da cama aqui. Você vive perto da sua casa. Você não sabe. Eu mehousei do sua casa. Em sua casa duas anos atrás, Então, eu sabia que não era como ela me reconheceria. Você ainda não é nascido, mas a última vez que ela veio para visitar, eu estava apenas um ano. Então, quando eu saí a casa nexta a ela, eu só mantivei minha cabeça e evitava ela as muito que eu pudesse. While mantendo um olho no tudo. Oh, man, isso é tudo muito. Então, agora nós vamos onde? E por que nós vamos para... onde é que nós vamos? Eu consegui pesquisar onde a nossa família estava supostamente escutada e... Bem, há algo que eu preciso ver para mim antes de saber o que fazer agora. Sim? O que é isso? Eu preciso saber se nosso pai está escutado lá também. Boa noite, Lucas. E aí, Joyce? Você está chegando perto e eu vou ter minhas respostas. E a sua, em breve. Eu sei que isso é muito bom. Você está bem? O que é isso? Eu não sei. Eu sempre pensava que algo ia acontecer e minha família iria me encontrar. Eu só... 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 Daniel, olá! E mais umas coisinhas. E mais umas coisinhas. E mais umas coisinhas. E mais umas coisinhas. Eu só sei que será um morrer de som. Eu só vou transmitir você em frente a toda hora. Eu só preciso fazer isso muito rápido. Fale. E mais ou seja, Be cuidadosos. Fale-me se você precisar de uma mão. Eu sei. Obrigado, mas... Eu vou estar bem. Eu prometi que não deixe longa. Terro puro. E mais uma coisa. O que está no arco? Quem está no arco? Isso é um relic. Não, não é nada. Eu sei que parece que não é nada especial. Mas a maneira como eles estão lidando... É como eles estão lidando com o Excalibur. Eu quero que você pegue. Só para ser segura. Eu já peguei para a arma de arma e testei. Isso funciona só como uma arma normal. Você está brincando, certo? Eu nunca peguei uma arma antes. Só pegue. Eu sinto melhor saber que você tem algo para defender. Se inscreva-se, caso esses nutjobs vêm procurar você. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Tudo bem? Sim... Eu só vi um enorme... Eu não sei se você... Não sei se você... Você está se irritado? Não, não. Eu estou... Eu estou... Eu entendo. É muito bom aqui. Estou surpreendido que não tivéssemos ninguém. Mas... Mas... Eu... 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 Não, você está certo. Eu tenho certeza... Estée... Eu... Eu... É... Eu sou. Eu estou... Eu estou na verdade a sua vida... Eu estou com medo... E eu estou a perguntando... Abertura E agora? Vamos ir para o caminho mais rápido ou mais longo? Será que é isso? Caminho rápido ou longo, galera? Eu acho que é isso, vou pelo rápido Cadê minha arma? O que é isso? Cheio de munição que não pegou? Vocês querem longo? Ah, mano, eu tenho... Não Caminho longo Eu não preciso se preocupar agora Eu não preciso se preocupar agora Não Olha o caminho longo que vocês pediram O que é isso? Está tudo ali Eu não preciso se preocupar agora Eu sei Eu sei que eu vou correr Não 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 Eu sei que eu sei que é isso Ih, tá ficando escuro isso aqui, vou tentar pegar essa munição aqui, deixa eu ver se eu consigo Caralho, é o tempo, como é que ficou? Credo em cruzes Eu tô com a antena ligada Nossa, essa neblina aqui é tensa, hein? Eu queria que tivesse aqui Uma criança, uma criança Des stressou Bart bread De tal detector É... Um infert 숨ado? Não, não, eu não acho Eu posso explicar o seguinte Montes tuas algo However, é como... O mundo está descendo de prontas Disney E temos turquete front- Yazaba Como é que... Ah, tá Ai, parece que eu tô no mesmo lugar, velho Não, não tinha esse lago aqui, não O que tá escrito aqui? Tem Continuando pra direita, mano O que é isso aqui? Cura Beleza Cura no meio do nada Como é que eu me curo? Não tá lá em jogo Cura 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 O que és meu primo? Vivi tem que ir para o outro lado, verdade. Nossa, quantos bichos, viu? Será que tem algum bicho aqui? Tem que ficar próximo para pegar munição. Ó, musiquinha. Tem duas caixas de munição aqui, mano. Três. Ó. Tomeiro? Entendi. Ué. Não entendi, velho. Não matei tudo, né? Aparece de novo. Tem mais caixa aqui. Mais outra ali. Outra ali. Eu acho que é só munição, né? Acho que não vai ter mais nada, não. Toma, porque deixei de ir algumas ali atrás. Vamos ver. Ó, tem mais. Eita, que lugar sinistro. Kit médico. Só não sei como é que eu uso. O jogo ainda não... O jogo não me... Aqui essa de lanterna, aqui coisa... É. Quando eu estiver precisando, o jogo deve mostrar como que eu curo, né? Geralmente... É no E, no R, no R, recarrega. Eu tenho que achar esse caminho de cemitério, mano. Tô achando, não. Tô achando, não. É, aquela hora eu levei algumas mãos usadas, mas acho que não deu pra machucar tanto assim, não. Meu Deus, eu tô ouvindo alguma coisa, galera. Eu tô ouvindo. Com eu. Ó. Aqui, aqui. Tá bugado ele ali, hein? Não queria falar nada não, mas tá bugadinho ali. Acho que era pra ele passar na frente da gente. Normal. O jogo é feito pela Un Eau e Gini. Conhece, galera? Isso é over. Eu vou dormir por uma semana. Pode ser que eles melhorem alguma coisa, né? Saiu hoje. Mas, creio que... É isso mesmo. Deixa ele lá, né? Fim. Pra lá? Ah, e agora, galera? Esquerda ou direita? Nossa, vai ser difícil, hein? Acho que agora eu vou pra esquerda, mano. O que vocês acham? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Vou ficar aqui. Espero que vocês ajudarem aí, que eu já escolhi dois. Agora é vocês. Esquerda mesmo? Então, vambora. Eu acho que tá enrolando a gente, mano. Acho que a gente devia ter ido ali no fim ali, mano. Não sei. Vamos ver. Eu não preciso se preocupar agora. Não sei. 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 Obrigada. O que é isso? 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 Corre, meu filho Mentira Não, não tem munição aqui O que? Ah, mentira Então corre O que é isso? O que é isso? Tirou Não entendi, mano Não posso me perder não, né? Bom que o jogo dá munição, né? Porque pra matar os bichos tem que... Vou ir ali e vou voltar Reto pra trás Reto pra trás O jogo tá me dando caminho errado demais mesmo Aqui, né? Tá Até agora eu não sei como é que eu vou usar o... A cura Tem mais aqui, ó Ah, não Ele se cura Eu acho que se cura na hora que eu pego Eu acho Por que aquela hora não pegou e agora pegou? Tá vendo? Ele ficou limpo Isso mesmo, César Ele se cura sozinho Tá vendo? Ah, não Não, mano Ah, velho Era pra ter escolhido o lado direito, mano Pois é, Bruno Será que eu vou voltar? Será que eu vou voltar, mano? Tudo que é da esquerda não presta E aí, galera? Eu vou voltar, se tiver como eu volto O que vocês acham? Voltar a... Ah 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 Volta ou eu continuo pra frente? Fala aí Fala aí Volto ou eu continuo pra frente? Reto? Vocês que escolhem Um Continuando? Ah 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 Peguei a munição ali, confiar no meu potencial, tá bom então, vamos em frente. Perdidos na floresta, perdidos nas florestas, é isso que eu to pensando. Vamos embora. O único na floresta, verdade, referência do Resident Evil 4, Silent Hills, Resident Evil 4. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Anoitece, amanhece, nós caminhando aqui na floresta. E nós aqui. Boa noite, Sônia. Vamos lá. Esquerda. Alguém traduz pra mim? Alguém traduz pra mim? Traduz pra mim, por favor. Estatua of Izum. Boa noite, Adriano. Eu vou por aqui, velho, pela esquerda. Estou cansada. Estou cansada de ir pra esse Misty Lake. Eita, Alice. Tchau. 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 Vi expulsar que são algumas horas, mas tinha alguma coisa errada. Parecia que ele estava carregando alguma coisa na boca. Ou talvez ele estivesse com um machucado de porco espinho. Coisa assim. Porque a cabeça dele parecia muito esquisita. Como se ele tivesse um galho enorme na boca. Eu quero dizer que pareciam dedos gigantes. Mas isso seria bizarro demais. Ele saiu correndo assim que eu chamei por ele. Meu Deus, por favor, me salve. Ah, pelo menos agora a gente viu pedra, né? Pelo menos agora a gente viu pedra. Oh. Caraca, velho. No meio de uma floresta. Ah, a gente foi para a guerra. Beleza. Eu acho que não tem cemitério nenhum. Você disse que você está guardando um olho em mim por um tempo agora. Eu acho que eu estou meio curioso de como isso tudo aconteceu. Eu acho que você finalmente me encerrou em um site de casamento. Bem, não era isso meio estranho? Você sabe que eu sou seu irmão. Sim, eu também sei que você não faz muita coisa em mídia social. Então, provavelmente foi a única maneira que eu puder me aproximar você. sem, você sabe, caminando para você na rua e realmente te preocupar. Sim, isso faz sentido. É ainda meio estranho que você estava atingindo com o seu irmão. Não, você acha? Ei, aqueles filhos daquele filme de espaço já funcionaram, não? Na verdade, não era uma irmã que acabou com aquele pirata espacial espacial? Sim, Brigida. É esse mesmo. Boa noite, Naldo. Gente, ó, a gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente continua. Beleza? Grande abraço. Muito obrigada a todo mundo que compareceu na live de hoje. Foi top. Tirando a parte do enigma, né? Fácil, mas a cabeçuda aqui sempre deixa mais difícil. Mas, enfim. Foi top, né? Pelo menos a gente conversou aqui um pouquinho a mais. Valeu aí, pessoal, do que compartilhou. José acabou de compartilhar. Davi deixou o like. Rosiane deixou o like. Fernando. Muito obrigada de coração. Amanhã, cara, ou eu venho na mesma hora ou eu venho depois das sete. A partir das sete mesmo. Eu vou tentar avisar. Hoje eu consegui avisar só lá no Instagram, no grupo lá. Só lá. Fiz um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas é isso, tá, galera? Eu não sei se essa live vai ficar. É aí. A gente vai ter que ver. Depois eu salvo ela. E posto o vídeo depois. Sei lá. Vamos ver como é que vai ser. Porque tá assim ainda. Infelizmente. O Score a gente nem vai jogar. Porque eu tive que excluir a última live do Score. Nem vou jogar mais. Beleza? Grande abraço. Até amanhã, meus maravilhosos. Maiara. Tamo junto. Raquelzinha. Brígida. Lucas. Quinha. Rafael. Melk. Dani. Vocês vêem meus stories lá na página? Antes de começar, vou dar um alô. Lá nos stories. Que é melhor. Lá é mais fácil de vocês ver. Tá bom? Fiquem ligados nos stories. Fui. E nós tamo junto. Braboço. Tchau. Tchau.